Oi, família! Vamos apresentar o nosso flat em break. Agora a gente está fazendo o almoço, batata frita. Um saco muito pequeno. Macarrão, essa aqui é a nossa cozinha. Bem ajeitadinha, com máquina de lavar, forno, fogão. Aquecedor na água, banheiro e cozinha. Uma vista um pouquinho feia, porque aqui tem pubs, mas ali do lado já é a praia. Come here. Aqui é o nosso aquecedor. Muito bom. Aqui é o nosso banheiro. Tem aquecedor no chuveiro. Bem gostoso, muito quente. Quase queima a pele, se deixar. Manda aí, não. Esse aqui é o nosso quarto. A janela é no teto. Não tem janela aqui. Então é muito legal, porque a gente consegue ver as estrelas à noite. Aqui tem aquecedor também. Deixa o quarto bem quentinho. Bem ajeitadinho. Tô terminando de fritar a batata frita, porque a gente não tem muitas coisas de cozinha. A colher deles é assim, um pouco estranha, diferente da nossa. A gente tá com fome. O que querem que tem agora? São quase três horas da tarde aqui. Aí no Brasil é meio-dia, por volta de meio-dia. Nós compramos esses dois nuggets, o R$1,79, promoção no Tesco. É bem gostoso. É parecido com aquele nugget do Brasil de queijo e presunto. É um molho assim, bem cremosinho, parecido com um tomate dentro. Molho de milho? É, molho de milho. Milho é gílio. É? Oi. Oi, Pitu. Oi, 7u2. Não é português, amor. Tá, tá, tá. Então, a gente tá saindo agora do nosso flat e a gente vai ali na praia mostrar pra vocês como que é. Vai de novo. Vamos lá. Aqui é o bequinho onde a gente mora. A gente mora na segunda janela. E agora a gente vai dar uma volta na praia. Tá muito frio. É, agora faz mais ou menos uns seis graus. Tá anoitecendo. Já são... Já são cinco e meia da tarde. Aqui é a saída do nosso beco. Como vocês podem ver, a gente tá bem perto do mar. Deixa eu falar. E aqui... Aqui à direita é a estação do trem. A gente mora bem próximo. O ponto, o salí, se chama D'Arc. Vamos dar uma olhadinha. Aqui quando o trem passa tem um sinal. Mostra ali o sinal. Tem o sinal que para e as cancelas fecham automaticamente. Para ir para Dublin, a gente segue aqui nessa estação. E vai naquela direção. E vai naquela direção. Bom, aqui é chegando na praia. Tá vindo um ventinho bem gelado agora. O pessoal ali passando com o cachorro. Caminhando aqui na hora. Muito frio. Gelado, gelado demais. A paisagem é bem bonita. O mar é bem sereno. Meu Deus, vontade. Aqui é a cidade de Breja. A gente mora atrás desses barzinhos aqui. Esse gelinho é breja. Esse gelinho está muito bonito. A gente vai dar uma volta aqui na praia. Amor, eu vou andar desse tipo uma cocininha tanto fácil, tá? Aqui como vocês estão vendo. O chão da praia. Tudo de pedra. E o pessoal. Diz que. Rola até um banho no verão aqui. Mas hoje está. Muito frio. Como vocês podem ver. Isso aqui é tipo. O passeio de início de primavera deles. Um frio danado. Eles ficam se jogando nessa grama úmida aí. E ninguém fica doente. Eu acho que eu não conheci nenhum brasileiro que não está doente. Com esse frio daqui. Eu acho que eu não conheci. Eu acho que eu não conheci. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.